E aí pessoal, Santa Maria aí ó, depois da chuvarada que deu mais cedo aí ó, tempo se armando de novo aí ó, previsão é pra noite né, se alguém tiver uma previsão mais precisa aí, pode postar pra nós aí, chute, está prometendo pra noite aí temporal de novo, esperamos que não venha né pessoal, que tá louco, foi tenso, foi tenso, final da tarde com Santa Maria.